Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo ao canal Marcioni Caeté Um abraço do Caeté pra vocês aí Galerinha, hoje nós vamos fazer uma pesca aí Meu amigo Tibis Veio de Blumenau pra nós fazer uma pesca aí na Ilha de Chiringueiro E já tá trabalhando ali, ó Fala galerinha Já tá trabalhando ali Tirando água do barco aqui pra nós atravessar pra Ilha de Chiringueiro Caeté tá desde maio, mais ou menos, sem vir pra cá Galera, e hoje eu vou pescar com o quadril da vaca Aí, ó Vamos ver se a gente vai ter um êxito hoje aí Com o quadril da vaca aí, beleza? Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o seu like aí Ajuda nós aí a fortalecer cada vez mais Meu amigo Tibis, pescador aí também Tamo junto Não custa nada aí, cara Não custa nada, só se inscreva aí Deixa o seu like, ajuda nós aí Tamo junto Pra cada vez a gente ter mais conteúdo de pesca com Chiringue pra vocês Beleza? Até daqui a pouco Já voltamos já já Fui É, rapaziada Tamo aqui Em cima da árvore, ó Mas, cara do céu Não se vê um peixe O Tibis matou aí Mas doido esse tamanzinho assim, ó E... E ainda nem viu o peixe Tirou na cagada pra testar E veio o peixe, querido Mas olha, só por Deus Não gravou Tá sem bateria Galerinha, tamo aqui Na ilha de Chiringueiro hoje Nós, família da pesca Tibis, pescador Tamo aqui Mas tá difícil A maré tá muito cheia Peixe não tem Quando a maré tá muito cheia Assim o peixe some Beleza, rapaziada Vamos ficar aí A hora que aparecer alguma coisa A gente mostra pra vocês Falou? Se inscreva no canal Deixa o seu like Ajuda nós aí Vamos lá, vamos lá Tamo aqui, ó Em cima da árvore aqui Com o quadril da vaca Beleza? Ui! Tanto que vocês atirem aí Que eu não vejo nada Eu também não vejo Que é o peixe, papai Aí, Zé E aí? E esse quadril aí Funcionou ou não? Funcionou, né? Quer dar um tiro? Tá bom Essa gominha é aquela que o... É assim? É, aquela que o seu Aldair me deu Pensa numa goma boa, véi Sabe? Será? 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 Não vai quebrar? Não tem Doigurda aí Se nós cairmos, cai na árvore É uma vídeo, hein? Aí, galera Olha aí o estilingão do nosso amigo Marcioni Caeté Esse é um quadril de vaca Olha aí as artes aí Essas artes quem que faz, Caeté? É um amigo do meu filho O... Nosso amigo Marcioni Caeté? Dreco Ele que faz esses desenhinhos aí Show de bola, cara Bacana demais Legal, né? Tem mais nós? Vamos fazer um disparo com esse negócio aqui Pra não ver como é que vai sair, galera Eu sou curioso E o professor tá aqui do lado Se der tudo errado, a corpa é dele Bota no meio da coisa, Tim, se quiser Do jeito que tu te achar melhor, mas... Assim? Eu boto aqui no meio A mão Aqui? Enfio os dedos aí Não, mas eu peguei aqui, ó Então, dale Ali, ó Destravou o fincast? Destrava Vou mirar naquela folha ali Ai, ai, ai Olha lá Nunca mata um peixe com isso aqui Mata Eu não mato Olha lá a distância que deu da folha, amigo Não, mas é só tu pegar o... Olha lá, Tibis Não, agora não tá dando Ô, Tibis, o que você tem que fazer? Você tem que mirar o meio dele Esse aí não pode mirar no canto O meio? É, o meio Porque ele é muito aberto, né? Isso é? Então tu tem que mirar só o meio Tu não pode mirar... Mira o meio Mira o meio da seta só Isso É isso aí Ficou ruim pra... Pro cara recolher também? Isso, é Só amanhãzinha Depois eu te mostro Só botar a mão um pouquinho pra fora É, pode ser isso Esse muito fincast aí é bom, hein, cara? Gostei desse fincast aí O bicho sai mesmo que é um... Ó, tá vendo? Tá vendo? É só a mãe, cara Você não tem... Quem atira, atira Não adianta Você é provando que o tamanho do estilingue Não O jeito não... Não manda nada É o instinto, né? É o instinto mesmo É o que tá na cabeça do cara É o que manda Agora tu vai acertar, quer ver? Ó lá, dá um tiro lá no meio daquela senhota, dá Ah, pegou? Não sei Pegou? Não, não pegou não Putz Só que faltava, meu Ó lá daquelas dão, ó Ó, amor, eu tô correndo Já pensou inaugurar o quadrilzão? Ó lá o tamanho do peixe que se bateu É Inaugurar o quadrilzão aqui com a canhótona já E pega É só jogar Legal, Tô Conseguiu essa técnica aí Eu não Tira a mão fora Eu passei os dedos aqui, ó Ah, viu? Tá vendo? Ele fechou sempre É, ele É, ele Ainda estáinhada de novo, Tive Nós estamos vendo aquela folhinha agora Então tá aí, galera Ela foi laranjada lá Quadrilzão de vaca Show de bola Eu gostei dele, viu? Só tem que se adaptar com ele, mas Mas ficou bacana Esse aí foi do nosso amigo É João Becker, né? Becker João Becker É, o estilinho Também tem um canal no YouTube lá João Everbecker Isso, João Everbecker João Everbecker Ó lá Ó lá Ó lá Vamos dar uma disparada com ele Pra CG Uma pinhação Vamos dar umas tiradas nessas tanhota aí pra lá ver Tá, testa esse aqui, ó Tem medo Tá, medo de quê? Ficar na mão Ah, que tipo? Ó a distância que fica da mão Isso fica até, ó Então, pertinho Ó, ó Ó a altura da mão Tem medo É Ó, Tive, deu medo Você não tem noção O cagaço que eu levei Nossa, essa setinha ficou boa Depois, né? Hã? Ficou boa essa seta Ficou boa essa seta Igual a minha Ah, ficou boa Olha que feio, né? Olha a diferença É igual, né? Não, é a seta tua O que? Ó aqui, ó Ah, é bem pra frente, né? É diferente, pô Essa fita é rápida, cara É? É rápida Aqui, vai fazendo disparo aqui na água Pra você ver, ó Ó Olha Olha ali Oi, tava ali, viu? Olha a velocidade que bate a seta na água, cara Puta, galerinha Desculpa aí, mas a câmera tava desligada Ó, ó, ó Ó, 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 Tive Tá rodando Eu não sei se é tilápia ou se é tanhota Porque Não sei o que que é Tava parada na frente, Tive Na tua frente, Tive Tu não viu Acho que é tanhota Tilápia Tilapinha Vamos passar só, meu É, é, é Tá acertada a brinca, hein? Galera Aí, ó Ui, é boa Boa, rapaz A tilapinha Olha que atravessada aí Tilapinha é boa, hein, galerinha Ó Ó É isso aí Vamos tirar ela aqui E vamos pra próxima O frito já tá garantido Aí, ó Tamo junto Errei, cara Errei um tiro Que cê tá doido, velho Errei um tiro do lado Que que é isso De novo Meu Meu Deus do céu Cê tá doido Pelo amor de Deus Cara do céu Errei um tiro Triste lá Pra como daqui A um metro Ó Não dá nem dois metros Putais é doido Olha outra Quatro Quatro tiro Quatro tiro Dei O peixe tava parado Errei os quatro tiro Pelo amor de Deus Puta lá Na merda Que isso Meu Dei do céu Olha Eu já perdi mais de seis tilápia Tudo bem dizer Morta Mas olha Que coisa Você tá doido Para com isso Que que é isso Que eu tenho Que coisa Que coisa Que coisa Vamos lá. Vamos lá. Cara, Jesus amado, cara. Pelo amor de Deus, eu nunca vi. Eu errei seis tiros. Seis tiros que eu dei em tilápia. Mas como se fosse a coisa de dois metros. Não dá um metro e meio, dois metros. Eu errei todos os tiros. E tudo tilápia bonita. É pra acabar. É isso aí, galerinha. Essa foi a pesca de hoje. Ainda veio uma tilapinha. Só essa mesmo. Minha amiga Thibs aí pegou duas lá na ilha de Tiringueiro. O ventão aí comendo tudo. Galera, vocês vão ver na filmagem aí. Eu errei ali, rapaz do céu. Eu errei mais cinco, seis tilápias. Tudo paradinha, vem dizer. Paradinha, paradinha. Eu acho que vai, na filmagem aí, vocês vão conseguir ver até a tilápia saindo. Ou a tilápia parada, porque a água tava muito limpa. Eu errei, eu acho, seis a sete tiros. Mas coisas a um metro e meio, dois metros. Vocês não tem noção disso. Eu tava com o pé como se fosse dentro da água, assim. A tilápia tava a dois metros. Eu errei todos os tiros, cara. Então, cara, a pesca do Tiringue, ela nunca vai deixar de existir, porque ela é imprevisível. Tu acerta peixe a 30, 40 metros, mas tu não acerta peixe a dois metros. Por isso que a gente vai voltar outro dia e gravar pra vocês. Falou? Um forte abraço do Caeté. E do Tibis Pescador. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Galerinha, agora nós estamos pescando no mar, velho. Atira! A seta acertou, eu não vi, velho. Eu não descomendação. Não, mentira. Sério, peraí, peraí, que dá pra tirar. Eu não vi, velho, cara. Claro, tá ruim. Pegou, não? Hã? Pegou? Não, a seta pulou por cima. Ah! Dá uma puxadinha que ela vem. Não vem? Trancou na pedra. Trancou na pedra. Vem. Galera, só o Tibis viu, atirou, mas não... A seta saltou. É só... Eu não vi ela. Falei, ó. Um tiro só. Viu! Olha ali, galera. Dá uma olhada aí. Traz aqui pra galera ver, Tibis. Mostra aqui pro pessoal ver. Ó, o primeiro tiso da planta. Eu não entendi por que que ela pulou. Ah, claro, pegou na pedra. Ah, cara, eu não vi, cara. Se tivesse vindo, eu ia atirar junto contigo. Não cheguei a ver. Paralho, velho. Galera, a hora que ela voltar aí eu volto com vocês, beleza? O Tibis acertou ali, mas a seta virou um oito. Meu Deus do céu! Hahaha!